É a gente que tá no dedo, no dedo, no dedo, no dedo Vem 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 Dos picos de paz A lhe não sabe se brotar passa mal Tá tudo fluindo no argentino Vai lê, lê, tá bom, quero ouvir falar mal Só tô a dor, os meninos da atividade Tá na pintura, os amigos tá no forte Olha a censura, baile da Argentina é mídia Muito extensora, pra tá na Argentina Pode planar pra todo mundo Pulamos lá nos alemães quebramos tudo Entenda com onde tá maluco Esse é o DJ Mauricinho pra caralho Oh, 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 oh Baile da Argentina pra caralho Tchau, 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 t Tá tudo fluindo na Argentina, o baile é lotadão, quero ver palamar Conto a todo, os menas da atividade, tá na postura Os amigos tá no party, olha a centura Vale da Argentina é mídia, muito tesouro Pra tá na Argentina, e pode planar pra todo mundo Pula a mão lá nos alemãs, quebramos tudo Quem tenta com bonde tá maluco Esse é o DJ Mauricinho pra caralho Vai ligar a Argentina pra caralho